Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Giro para atualizar as informações do esporte. Hoje é quarta-feira, 7 de junho. O Atlético busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Com muitos desfalques e ainda sem vencer no Brasileirão, o Galo se apoia na força da torcida para vencer o Havaí. Casares e Otero estão fora do duelo, já que estão em atividade nas seleções deles. Com isso, o meio campo alvinegro será formado por Rafael Carioca, Iago, Elias e Valdívia. Fred e Robinho são a esperança de gols no ataque atleticano. A partida acontece logo mais, às 7h30 da noite, no Estádio Independência. E após perder para Chapecoense no último domingo por 2x0 no Mineirão, o Cruzeiro joga amanhã contra o seu maior freguês em campeonatos brasileiros para tentar o caminho das vitórias. Quem tem mais informações é a Mariana Spinelli, direto da redação. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Laura. É isso mesmo. O Cruzeiro joga contra o Bahia fora de casa. E os times já se enfrentaram 42 vezes pelo torneio, com 26 vitórias do Cruzeiro e apenas 9 do time baiano. O Mano Menezes ainda não divulgou a escalação, mas existe a possibilidade de Ramon Ávila e Robinho serem titulares. O jogo acontece nesta quinta-feira, às 9h da noite. São essas informações. Muito obrigado, Mariana. E pela Série B, o América recebeu o Ceará nesta terça-feira no estágio de independência e saiu vencedor. O gol do Coelho foi marcado por Luan aos 35 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o América chegou a 8 pontos, ficando na sétima posição. Na próxima sexta, o time mineiro encara o Vila Nova em Goiás. As finais da NBA chegam em Cleveland para o jogo 3, com a esperança de reação do time da casa. Nos dois primeiros jogos da série, duas vitórias do Golden State Warriors, com o show à parte de Stephen Curry e Kevin Durant. Agora, os Cavs buscam reagir com os dois jogos que terão em casa. Lebron James e Kyle Irving são a esperança da torcida da casa, que vai lotar o ginásio para apoiar a equipe. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e também nos acompanhe pelas redes sociais. Obrigado pela companhia, até a próxima e tchau!